Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de ver Hoje é sexo na rev, DJ, Dzinho, é o bravo de novo Hoje é sexo na rev, a mulher já tão safada Chupa minha peruta pra depois tô beber água DJ Mateus PR, copia não modinha É o DJ Kug e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Kug e o Pierre e os cara tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Kug é o piloto e o Pierre é o copiloto O Kug é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um? 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 Tu Mas da rua vai descer, eu vou deixar você escolher Histórias, histórias, brigas e mais brigas Tudo separa a gente, a saudade não facilita Até tentamos de tudo pra essa relação Sempre sou o culpado e ela torna a dagazão É o DLN, tá poupado, vem tranquilo Mas você tem que entender uma coisa, tá? Posso te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar E aí, bateu feio? Vamos eu empurrar Te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Vamos eu empurrar Vamos eu empurrar Pois deixa o ciúme de lado e vem pra movimentação O beat tá batendo forte Emzique Embrazadão O beat Vê de Mateus PR Tô na parte toma Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Vai começar Vai começar a embrassar Sexta-feira Ele se riquei na voz Sexta-feira 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 Quebra quebra menosada Quebra menosada Eu não sou de agressão Mas ela pede Tapa na jaca Pede Tapa na jaca Pede Tapa na jaca Pede Tapa na jaca Eu não sou de agressão Mas ela pede Tapa na jaca Ela falou Que eu não preto Gameciri Que é um cocô Só porque peguei Sua amiga E a noite já vazou Ê Ê Ê Ê Me jogou no list Amiguinha Existou Ê Ê Ê Ê Me jogou no list Amiguinha Existou Produção Brasileira RD Hits DJ Matheus PR Ha Tem que respeitar Me chamou E falou Que gostou E quer Mais De novo Eu falei Calma amor Espera Por favor Deixa eu Respirar Um pouco E eu acerto Que gostou E comigo Estou Checo De novo E eu acerto E gostou E currê Isto Chamando de amor E ela Acerto E gostou E currê Isto Meu Nevos E eu acerto e gostou E currê E gustou E currê E eu acerto E gostou E currê E gostou E eu acerto Obrigado.